e Apoio Loja G, a gigante do celular, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD, Mundo das Tintas, o nome forte em tintas, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, claro, no Shopping Três Lagoas, Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa que informa e não copia as notícias de Três Lagoas. Chuchu, ao vivo, na sua TVCHD e pelas calientes redes sociais, onde Dona Mário Verdam, eu poderia assim apelidar de Sindicato do Ódio, onde reina livre os comentários apimentados, requintados de ódio e rancor. Muito bom dia. Bom dia, nossa, você começou aqui, começou, né? Hoje eu ó, no doze. Nossa, o chicote tá óbvio. No doze. Cadê o chicote? Chicote logo cedo, já tá estralando aqui com o Israel Escrula. Olha lá, ó. Tututum. Me aguarde. Muito bom dia, meu amigo, bom dia também pra nossa audiência. Quinta-feira, 18 de janeiro, e vamos aos destaques do programa de hoje. Criança é atacada por capivara quando brincava na pista de caminhada da Lagoa Maior. Quem? Você, uma criança feliz, até os dias de hoje. Sim. Costumava fazer traquinagens? Ou não? Sim. Tipo, subir em muro. Sim, na árvore. Árvore. Tocar a campainha e sair correndo. Era isso que eu precisava saber. Continua, por favor. Podemos, mas depois você me fala por que você vai fazer isso. Claro, tudo a ver com... Tem tudo a ver, criança, sindicato do ódio... Tudo a ver. Tudo a ver. Mas é bom. E quem chega agora com o seu destaque é ele, Emerson William. Olá, bom dia pra você que está acompanhando o TVC agora. A Prefeitura Municipal divulgou o calendário de eventos para o Carnatriz 2024. Já, já você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Tá certo, Emerson. Adoso morre atropelado no trânsito de Três Lagoas. Esse já é a segunda vítima fatal de 2024. Ele estava em uma bicicleta elétrica. Quem chega com o destaque é o repórter Alfredo Neto. Olá, Israel. Infelizmente, mais um acidente fatal registrado em Três Lagoas. Dessa vez, um idoso, 62 anos, acabou perdendo a vida após um atropelamento e ainda iremos falar da evolução do caso daquele cidadão que foi perseguido após uma tentativa de furto e acabou sendo encontrado morto. Houve uma evolução da morte a esclarecer. Agora o caso virou homicídio. E todos os detalhes das ocorrências policiais já, já, no TVC agora. Vê se pode. Olha só. Gente, quando eu falo pra vocês, cuidado. Este homem que o Alfredo citou estava roubando residências. Não acredito. Roubando. De ladrão, agora o caso vai ser pra homicídio. Homicídio. Olha que ponto nós chegamos. Pois é. Complicado falar, né, mas... Oh, meu Deus do céu. Israel, mudando de assunto agora, carnaval tá chegando. Aí sim. Carnaval tá chegando e a prefeitura divulga, gente, o calendário de eventos aos foliões. Pois é. E quem chega agora com o seu destaque é ela, Ana Cristina Santos. Olá pra você que acompanha o TVC agora e daqui a pouquinho tem reportagem a respeito da possibilidade de cercamento da Lagoa Maior. Será que isso vai acontecer diante desses ataques que têm acontecido dos animais, as pessoas? Já, já, todos os detalhes. Obrigada. Pois é. Pois é. Será? Pois é. Preste bem atenção, dona Mari Verdana. Sim. Lembra que eu iniciei o programa. Sim. Lagoa Maior te remete o quê? Cartão postal de Três Lagoas. Boa. Fauna e a Flora do nosso estado. E um local para você ir passear. Sim. Tem um parquinho, tem crianças. Lembra que eu te perguntei como você era criança? Sim. Draquinagem. O que acontece? Uma criança de quatro anos foi atacada e ela brincava com a prima dela de corre-corre. Viram? Quatro anos de idade. Quatro anos de idade. Viram um passarinho. Quero, quero. Correram atrás do quero, quero. E a capivara veio. Se sentiu ameaçada. E atacou essa criança. Vê se pode. Aí, tem o jacaré que foi visto novamente. Sim. Temos a reportagem hoje do jacaré que deu as caras novamente. E é ali, do lado da pista de caminhada. Meu amigo, todo mundo agora quer saber. Tem que cercar? Tem que deixar aberto? Tem que sinalizar? E agora, Mari Verde? O que deveria ser feito na Lagoa Maior? Enquanto isso, lá onde funciona o sindicato do ódio, dona Mari. Olha cada comentário. Olha. Pergunta para a Isabela, nossa mídia social, para você ver os comentários da população do povo de Três Lagoas. É complicado, né? Por quê? Quatro anos de idade. Você pergunta, tem que sinalizar? Tem que cercar? Eu acho que os animais que habitam lá, né? A gente já sabe que tem que tomar cuidado. Todo cuidado. Então, o sindicato é... Eu sei, eu entendo. É difícil, é difícil. Ó, e hoje, além de tudo isso, tem também a casa sua. Nós vamos falar de uma profissão que transforma vidas, Israel. Sério? Daqui a pouquinho, no A Casa Sua, não perca um spoilerzinho sobre saúde. Análise de vida social. Transforma também, né? Ou? Transforma. Não, esse é sobre saúde. Saúde de criança, saúde de adulto, do idoso. Transforma vidas. Daqui a pouquinho, na Casa Sua. Participe conosco. 3-509-7500. WhatsApp, inclusive, a promoção Ano Novo Contas Novas. Já está em andamento. Não sabe como funciona, né? IPVI? Eu estou falando. Você está lá. PTUI? Lá, não sei aonde. Ó, mande para nós a sua mensagem de texto. Mande a sua nota de áudio. Mande a sua selfie. Fique à vontade para interagir conosco. E também temos facebook.com.br JPNewsMS Facebook.com Cultura TVC. E por lá... Curtir, comentar e compartilhar à vontade a nossa live para a informação chegar aí em todos os campos. E somente hoje os comentários e os compartilhamentos estão de graça. Somente hoje, na faixa? Somente hoje, na faixa. No 0800? Amanhã, não sei. Mas hoje ainda é de graça. Então, ó, esbanje suas palavras na nossa live. Cuidado com o que você vai falar, porque você sabe que o sindicato do ódio está aí, né? Olha, ontem caí na besteira de fazer um comentário. Menina, fui mó crucificado, expomungado em praça pública. Ó. Só contou, né, Dona Isa? Dona Isa viu lá, falou, meu Deus do céu. Foi Jesus. Não foram crianças. Todo cuidado é pouco, viu? É pouco. Muito bem, Dona Mari Verdam. Sem CTRL-C e sem CTRL-V. Vamos? Vamos. Então vamos. Por favor. TVC Agora está no ar. TVC Agora. A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas, com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta 10% de desconto em frete grátis. Fique ligado, pois em breve, o maior pet center do MS estará pertinho de vocês. Na rua Doutor Munir Tomé, quinhentos e sessenta e seis. Esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora. www.petdoginbox.com.br Dog in Box, seu supermercado animal. Volta às aulas, lojas de variedade em material escolar e com os melhores preços. É só nas lojas de cola branca de R$ 3,49 por R$ 1,99. Giz de cera com 12 unidades, Acrilex, só R$ 4,99 cada. Caneta hidrográfica Léo Léo com 12 unidades por R$ 4,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Volta às aulas, lojas de... A gigante do celular. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora. Um novo endereço. Avenida Total do Garcia, 20m3. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial pra você, cliente. Isso mesmo, pessoal. E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida e não se esqueça que final de ano tá aí. Vem aqui conferir os produtos e as novidades pra deixar a sua casa, seu escritório, seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre pro mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. Atenção Três Lagoas. Não compre seu óculos ainda. A rede que mais cresce no ramo óptico acaba de chegar. Grande inauguração do Instituto Visão Solidária. Dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã. Só no Instituto Visão Solidária você encontra mais de 2 mil modelos de armações com preço único de R$ 49,99. Venha conhecer nossa loja na grande inauguração dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã. Mais barato que ótica é só no Instituto Visão Solidária. E a quinta-feira começou com os termômetros na casa dos 25 graus e a máxima para hoje é de 38 graus, gente. O período da manhã foi ensolarado, na verdade está sendo, né? Poucas nuvens no céu. Nós vamos acompanhar imagens lá de fora agora para saber como que estava aqui em Traslagoas no período da manhã. Olha só, céu aberto, né? Aqui na nossa cidade. Um ventinho maravilhoso. Por mais que começamos aí já com temperatura alta, né? 25 graus de manhã, né? Céu aberto, solzão aí já trabalhando. Agora, tarde, né? O sol, geralmente, pode ficar escondido. Pois é, segundo o Instituto de Meteorologia, o sol fica escondido agora na parte da tarde e o número de nuvens aumentam com possibilidade de pancadas de chuvas em áreas isoladas. E amanhã o dia fica nublado aqui em Traslagoas. Vamos conferir agora no nosso painel, né? Como que fica o tempo amanhã aqui em Traslagoas. Tempo nublado, mínima de 27 graus amanhã. Então, o dia amanhece mais quente do que hoje, né? Hoje nós amanhecemos aí com 25, amanhã 27 e a máxima não passa dos 37 graus. Em Braslândia, tudo igual, mínima de 27, máxima de 37. Tempo nublado por lá também. Em Água Clara, tem previsão de chuva no período da tarde. A mínima por lá é de 26 e a máxima de 37 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 26 e máxima de 37 também. Com previsão de chuva no período da tarde em áreas isoladas. Paranaíba, mínima de 25, máxima de 37. Inocência, mínima de 24 e máxima de 39 graus. Pois é, gente. Muito abafado, muito calor. Por isso, essas chuvas repentinas aqui na região leste do Mato Grosso do Sul. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdã. E nesta quarta-feira, a CTG Brasil se reuniu com os representantes da Sociedade Civil Organizada de Três Lagoas para apresentar dados sobre o funcionamento da usina hidrelétrica de Três Lagoas. Confira na reportagem. A reunião foi realizada no Centro Cultural Professora Irene Marques Alexandria e contou com a presença de representantes de diversos segmentos da sociedade. Durante a reunião, representantes da CTG Brasil mostraram dados e apresentaram informações relevantes sobre o funcionamento da usina de Jupiá, que possui 14 unidades geradoras, totalizando 1.551 megawatts de potência instalada. A barragem tem 5.495 metros de comprimento, 42 metros de altura e o reservatório de 330 quilômetros quadrados. A usina já opera há mais de 40 anos na geração de energia. Hoje a gente veio abordar os temas técnico-operacionais da usina, né? Como que a CTG Brasil opera suas usinas hidrelétricas, quais são os órgãos envolvidos nisso, como que funciona todo esse sistema até chegar a energia na casa das pessoas, né? Durante a reunião, foi apresentado também o Plano de Ação de Emergência da Usina de Jupiá, documento que estabelece as ações a serem executadas pela empresa em situação que possa comprometer a segurança da barragem. O objetivo do plano é preservar a segurança da barragem e proteger as comunidades localizadas a jusante. No ano passado, inclusive, a CTG Brasil realizou os testes sonoros nas torres de sirene instaladas nas áreas logo abaixo da barragem da usina. A analista de comunicação na CTG Brasil, Natália Caldeira Flor, falou da importância desse plano. E também falar sobre o Plano de Ação de Emergência de Barragem, que a gente já tem feito durante até algum tempo, já fizemos um trabalho feito desde 2017, que a gente vem fazendo várias ações, inclusive testamos as sirenes recentemente, mas é mais para abordar esse tema novamente, explicar o que é o Plano de Ação de Emergência, o PAI tão falado, e trazer essa cultura prevencionista para toda a comunidade, né? A gente quer treinar mesmo as pessoas para saberem o que fazer no caso de uma eventual emergência. A gente não quer que aconteça, mas é mais para ter essa cultura prevencionista. Segundo a CTG, a usina de Jupiá é considerada uma barragem de baixo risco e que atende aos requisitos previstos na Lei de Segurança de Barragens, o que consiste numa probabilidade remota de haver problema com a barragem. Isso, todas as nossas usinas, elas são seguras, tá? E listadas como de baixo risco pela ANEEL, pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom, gente, chegou a hora de falar, então, de onde a sua saúde e a sua comodidade são prioridades. Estou falando de Sete Farma e Pedrinho já está aqui comigo. Bom dia, Mário. Tudo bem? Tudo jóia? Seja bem-vindo. Eu estou vendo que hoje aqui o nosso nicho é para os pais, né? Isso mesmo. Hoje o assunto aqui é para o papai e para a mamãe, que tem aquele bebezinho fofinho, sabe, Israel? Aquele bem bochechudinho, assim, ó. O assunto é para vocês. Vamos começar, então, Pedro? Vamos começar, Mário. Oferta exclusiva na Sete Farma é fralda Mili, pacote Hiper, por apenas R$ 59,99, Mário. Olha, quantas fraldas vem aqui? R$ 88,00, né? R$ 88,00, ó. Olha, gente, preço bom, hein? Todos os tamanhos? Todos os tamanhos. Cada tamanho especifica uma quantidade de fralda, né? Ah, entendi. E oferta exclusiva nas três lojas, tá bom? Nas três lojas. Gente, então, repete só o valor de novo para a gente. R$ 59,99. R$ 59,99, gente. Fralda Mili, tamanho M, aqui, com 88 fraldas, tá? É um preço bom, hein, para você levar para o seu filhote. Isso mesmo, Mário. E não para por aí também. Ó, talco, tá? Por apenas R$ 9,99, Mário. Mário, olha aí, Israel. Tá vendo, né, Israel? Hoje o Pedro chegou aqui e falou assim, Mário, eu trouxe tudo isso aqui, porque o Israel vai ficar com tudo, entendeu? Vai comprar tudo, né? Então vai ficar já, já trouxe pomada, já trouxe lenço umedecido, fralda, tudo vai ficar com Israel espindula para levar para o João. Bom, mas aqui em Traslagos tem três lojas. Se você também está precisando de alguma coisa, pode... Vocês entregam remédios e fraldas, todos os produtos também, né, Pedro? Todos os produtos, Mário. Entregamos, sim. Olha aí, gente. Então, compensa aquele cheirinho bom de neném. Eita! Você sabe que lá na Casa do Israel só cheira neném, né? Só cheira neném. O tempo todo, maravilhoso. Olha aí, ó, a risadinha do bebezinho. O que mais? Ó, lenço umedecido anjinho. Essa é a oferta exclusiva da Sete Farma, por apenas R$ 7,99 com 100 lenços. Olha, gente. Olha só que produto bom. Deixa eu ver aqui, só para falar para o pessoal, ó, leve 100 e pague 90. Olha, tá num preço muito bom, anjinho, refrescante e hidratante. Gente, é muito importante, né? Principalmente nesse calor que faz aqui em Traslagoas, né, Pedro? Verdade. E, por último, não menos importante... A pomadinha para assadura, Mari. Oferta exclusiva da Sete Farma, duas por apenas R$ 11,99. Olha, gente, duas por apenas R$ 11,99 você pode estar levando aí. Se o seu filho está com assaduras, né? Isso. Pode estar levando. E também ela é preventiva. Você pode passar antes mesmo que fique tão agressivo, né? Isso mesmo, Mari. Sete Farma aqui em Três Lagoas, em três lojas, tá? E a Maguti Canquite, Manoel de Faria Duque e Clodoaldo Garcia. Exatamente. É isso mesmo? Isso mesmo, Mari. Ó, gente, está ficando muito bom. Ó, estou decorando tudo. A gente falou aqui de promoções, mas tem um recado especial. Estou sabendo que tem festa na Sete Farma, é isso? Isso mesmo. Vou dar um abraço lá para o Jefferson Mesquita, nosso gerente da Loja 1, que está fazendo aniversário. Olha, Jefferson, um abraço para você, parabéns. Muitos anos de vida, viu? E se tiver aquele bolinho, pode chamar o Israel Espíndola que a gente passa por aí. Pedro, muito obrigada, tá? Obrigado, Mari. Bom dia. Espero você aqui na semana que vem. Se Deus quiser. Israel Espíndola, com você. Muito bem, dona Mari Verdã. E agora nós vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN, para falar com Gerson Vassoff. Ele que tem aí os destaques da capital morena. Tudo certo já com a CBN Campo Grande, meu querido diretor? Vamos para uma matéria que o Gerson não está pronto. Ah, é? Não está pronto? Ei, seu Gerson. Ó, então vem aqui. Vamos seguir aqui com o TVC agora. Agora nós vamos acompanhar o seguinte. Falta menos de um mês para dar início ao carnaval. Em Três Lagoas, os fulhões que querem se divertir de forma gratuita, já podem começar a se programar para os eventos que têm atrações para toda a família. Emerson William. A Prefeitura divulgou recentemente o calendário de eventos que vão ser comemorados durante os dias de carnaval. Sobre este assunto eu vou conversar com a diretora de turismo, Lidiane Ferreira, que vai nos dar um pouco mais de detalhes a respeito desses dias de folia aqui em Três Lagoas. Lidiane, qual o calendário que está previsto para ocorrer durante o carnaval aqui no município de Três Lagoas? Conta para a gente. Então, a folia aqui vai ser por conta do Carna 3, vai ser realizado nos dias 9 e 10 de fevereiro à noite, das 20 horas às 2 da manhã, e no domingo, no dia 11, matinê para as nossas crianças, a partir das 14 horas. E no distrito de Arapuá, no sábado, no dia 10, com um grupo também ali para garantir a folia para os moradores lá do nosso distrito de Arapuá. Qual a expectativa de público que vocês esperam receber durante esses três dias aí de evento do Carna 3? Esperamos aproximadamente 5 mil pessoas, que foi o último público que nós tivemos lá no Balneário Municipal com o Esquenta da Virada, que foi sucesso. Então, nós esperamos que a população venha e esteja aí prestigiando a folia, o nosso Carna 3. É muito importante lembrar que a folia tem os mesmos parâmetros das edições anteriores, porque nós estamos, no ano de 2024, vivenciando um ano eleitoral. Então, todas as festividades, ações, têm que ocorrer dentro do padrão do que já foi realizado. Então, nos moldes que ocorreram no ano de 2023, o Carna 3 vai ser realizado com bandas aqui da cidade, com músicos extremamente talentosos da banda Alta Tensão e da banda Arte, que vão estar revezando no palco e garantindo toda a animação. Então, vale a pena prestigiar a população daqui da nossa Três Lagoas e de toda a região. É mais que convidada, a festa está sendo pensada, planejada com muito carinho, com muita dedicação de toda a equipe da gestão do nosso prefeito Ângelo Guerreiro. É muito importante lembrar que nós não fazemos festas sozinhos, que a gente conta com a Secretaria de Educação e Cultura, Diretoria de Cultura, com a Secretaria do Meio Ambiente, porque nós temos que ter responsabilidade com todo o resíduo sólido que é gerado, com a infraestrutura, com a Secretaria de Administração, que dá todo o suporte para as ações, e nós aqui do Desenvolvimento Econômico com a Diretoria de Turismo. E a gente espera que a população venha prestigiar e participe desses dias de folia que estão chegando já. Certo. E onde que vai ocorrer esses eventos aí durante o Carnaval aqui em Três Lagoas? Qual o local? Vai ser no estacionamento aqui do pátio da NOB, que já é conhecido por estar recebendo grandes festividades, e vai contar com toda uma estrutura decorada, com uma praça de alimentação, com diversos pratos da nossa gastronomia, com comidas típicas, com bar de bebidas e com muita segurança. Vamos estar ali com toda a equipe de vigilância, em parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Nós já fizemos uma reunião de alinhamento, então nós vamos estar assim, bem equipados para garantir a segurança dos nossos foliões. Certo. E a Secretaria de Saúde também estará presente durante esses dias de evento? A Secretaria de Saúde vai estar presente, o IST AIDS, a Secretaria de Assistência Social, muito importante falar. A gente está aí em um combate diário, cotidiano, da violência contra crianças e adolescentes, principalmente nesse período, combater a violência sexual especialmente. Então somos todos parceiros para que a gente possa fazer uma grande festa para a nossa população. Certo. Muito obrigado pelas informações, Lidiana. Então fica aí, entre os dias 9, 10 e 11 de fevereiro, o Carna 3, já com toda a programação divulgada pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas, para que os foliões possam aproveitar e se divertir durante esses dias, esses três dias aí, que antecedem o feriado de carnaval. Eu volto com vocês aos estúdios. Muito bem, para quem gosta da folia, já sabe, aqui em Três Lagoas haverá aí as noites de folia e, claro, as matineses também. Agora sim, né, vamos lá para os estúdios da CBN Campo Grande com Gerson Vassov. Ô Gerson, fala para nós aí, rapaz, o destaque hoje aí é na educação, Sisu. Bom dia. Exatamente. Bom dia para você e para todos aí de Três Lagoas. Bom, depois da divulgação do resultado do Enem 2023, agora aí os estudantes estão aguardando outro cronograma nesse início de ano, que é justamente a abertura das inscrições do Sisu. Esse Sisu, que é aí o Sistema de Seleção Unificada, o principal meio de ingresso no ensino superior, já abre as inscrições, na verdade, na próxima segunda-feira, dia 22. E nós sabemos que muitos estudantes aqui de Mato Grosso do Sul estão também esperando essa oportunidade. São 4.400 vagas, mais ou menos, do programa disponíveis aqui no nosso estado, tá? As inscrições vão ficar abertas até o dia 25 de janeiro, então do dia 22 ao dia 25, e este ano o sistema passa aí por uma inovação. Bom, em 2024, o Sisu passa a ter apenas uma edição anual. Ao todo serão ofertadas 264 mil vagas em instituições públicas de educação superior, e em Mato Grosso do Sul há 4.430 vagas previstas, o que corresponde aí a mais ou menos 1,7% do total do nosso país. E, bom, as inscrições, então, abrem dia 22. Fica esse alerta para os nossos estudantes aqui de Mato Grosso do Sul. E eu já vou emendar outro assunto aqui também, tá, Israel? Aproveitando a gente falando sobre dicas para os estudantes, sobre informação para os estudantes do nosso estado, hoje abriram as inscrições para o concurso unificado. E esse aí que estão dizendo que é o Enem dos concursos, então hoje abriram as inscrições, tá? O certame, esse certame, esse concurso vai selecionar de uma vez só 6.640 servidores para 21 órgãos públicos federais. Então, muita gente de olho nessas inscrições. Já estava aberto o edital, agora aberta as inscrições. Bom, a inscrição, ela pode ser feita exclusivamente pelo aplicativo gov.br e será, então, gerada uma guia de recolhimento da União por lá para fazer esse pagamento, tá? As provas serão aplicadas no dia 25 de maio em 220 cidades distribuídas em todos os estados, também no Distrito Federal. Só falando um pouquinho mais sobre isso, a taxa de inscrição será de R$ 60,00 para vagas de nível médio e de R$ 90,00 para vagas de nível superior. Esse concurso unificado, ele é uma novidade, a gente sabe disso. E nós, aqui da CBN Campo Grande, estamos realizando uma reportagem sobre esse assunto. Estamos hoje, na verdade, sou eu que estou fazendo essa reportagem, estou hoje conversando com professores de cursinhos, com donos de cursinhos, com concurseiros aqui de Campo Grande, também de todo o Mato Grosso do Sul, para a gente ter aí cada vez mais dicas de como quem é de Mato Grosso do Sul pode fazer essa prova e também escolher o seu bloco, esse concurso que vai ser dividido em alguns blocos por regiões do Brasil. Então, a gente vai trazer todas essas dicas para os concurseiros, não só de Campo Grande, mas de todo o nosso estado, para saber como fazer a sua inscrição, como escolher o melhor bloco, também como ir mais preparado para a prova. Isso aí, ó. Está certo, Gerson. É importante realmente estar preparado para a prova. Agora, tem muitos também, né, Gerson, que acham que é uma loteria. Vai com a fé e com a coragem. Aí não adianta. Aí não tem jeito, não. Ô, Gerson, aproveitar aí o nosso bate-papo aí. Como é que está sendo amanhã de quinta-feira, esse início já de tarde aí? Como é que está o tempo aí na nossa capital? Tempo calor aqui em Campo Grande, viu? O calor continua por aqui. A gente teve algumas chuvas nesses últimos dias que ajudou a amenizar um pouquinho esse calor aqui de Campo Grande, mas seguimos nas altas temperaturas, tá? Hoje, a máxima esperada é de 34 graus e mínima de 24. Agora, nesse momento, 31 graus aqui em Campo Grande e não temos muita chance de chuva para hoje. Então, provavelmente, um dia sem chuva, céu aberto, solzão lá fora, 31 graus. Certo, Gerson. Muito obrigado pela sua participação. A gente se vê amanhã, na sexta-feira. Uma ótima tarde de trabalho para você e toda a equipe aí da CBN Campo Grande. Bom trabalho para você, com a gente em Vagoas e até amanhã. Muito bem. Chegou? O que foi? Tá vendo, né, gente? É sempre assim. Eu estou com o WhatsApp em mão. Tem recados? E não tem. Nossa, como não? Posta aí, vai. Como não tem recados? 3, 5, 0, 9, 7, 5, 0, 0. 3, 5, 0, 0, 9. Só vou falar uma coisa. Quanto que é seu IPVA? Ah, não. De novo? Fala. Em média. Mas o ano passado eu paguei 1.300. Filho, se o seu IPVA é igual o da Mari, um pouco maior, nós do Grupo RCN iremos pagar. Por quê? Ano novo. Contas novas. Sempre, gente. Entra ano, sai ano e as contas estão aí. De que forma? Mas no 3, 5, 0, 9, 7, 5, 0, 0, você pode mandar a foto do seu IPVA ou do seu IPTU ou dos dois, cruzar os dedos. É. Ano novo, conta nova. IPVAI, IPTUI, exatamente. E ó, torcer, porque nós iremos fazer sorteios na Band FM, na Cultura FM, na TVCHD. Pois é. Já pensou? Você vai lá, publica lá, Israel, tá aqui meu IPVAI. Ai! Eu já consigo sentir a felicidade da pessoa que for sorteada. Vamos sortear aqui, aqui, ó. Já pensou? Tá aqui, chuchu. A grana, vai lá e paga. Já pensou? A vista. Nossa, já consigo sentir. Acabei de falar pra você, já consigo sentir o frio da barriga. Já pensou, a gente liga. Oi, Israel, tudo bem? Tô desmaiando. Não, calma. Já pensou se paga o meu IPVAI? O Israel tá nesse estado porque só o IPVAI dele é 3 mil reais. Olha. Entendeu? Como? Se ele é o sorteio... Nossa, como é bom ver o rico viver, né? O rico quer mostrar e o pobre quer ver. É muito bom. Ô, glória de Deus. Ô, Deus. Abençoa, Senhor, o MSK. 3 mil reais. Receba. Amém. Amém. Estamos recebendo. Ó, participe, meu amigo. Ano novo, contas novas. Pode mandar a foto do seu IPVA. Ai. Você pode mandar a foto do seu IPTU. Ui. Tá bom? Que nós iremos sortear aqui na TVC, lá na Cultura FM, na Band FM. Já pensou? Você aí... Não, é um alívio em tanto, né? Porque eu não sei vocês aí de casa, quem tem o dinheiro, você tem o dinheiro já, tudo pra pagar à vista, você tá tranquilo. Agora eu vou parcelar o meu, gente. Não nego. Não nego. Olha, eu levando a pau lá nas pernas de pagar IPVA. Não nego. O meu vem aí as parcelas. Ô, pai do céu. E dia 30 agora já vence, né? Dia 31, né? Dia 31. Quer ver que dia vence? E aí, ó, molhar o bolso do governo. Eu vou molhar, mas de pouquinho em pouquinho. Engano. É, todo mês. Mas aqui não. Aqui a gente vai pagar ali, ó. À vista. À vista. Pra você. Você é você mesmo. Ó, boa sorte. Ah, pelo amor de Deus. Boa sorte. Participa. Não deixa de participar, não. Porque se você tem 1% de chance... Ah, que isso. A fé tá na onde? Não, tem que ter 100% de fé. Não, eu acho que devia fazer interno. Alô, Estevam, por favor, pai, faz um sorteio aqui entre nós. Dá de presente. RH foi ela. Doutor Rosário. RH também, inclusive. Faz um interno, assim. Ai, a gente não ganha. Faz um interno e a gente não ganha. Não me meta nos seus rolos, Mari Verdana. Não me envolva nos seus problemas, porque sou eu que sempre pago. Tá vendo, né? Já tira o nome do Israel do sorteio, porque na hora de pedir ele não quer. Rápido intervalo e voltamos já com o pulseiro de prata. É? Tá bom, então. Sai daí. Atenção, Três Lagoas. Não compre seu óculos ainda. A rede que mais cresce no ramo óptico acaba de chegar. Grande inauguração do Instituto Visão Solidária. Dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã. Só no Instituto Visão Solidária você encontra mais de 2 mil modelos de armações com preço único de R$ 49,99. Venha conhecer nossa loja na grande inauguração dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã. Mais barato que ótica é só no Instituto Visão Solidária. Volta às aulas, lojas de variedade em material escolar e com os melhores preços. É só nas lojas de mochila juvenil costas de R$ 39,99 por R$ 24,99. Caderno universitário 15 matérias de R$ 32,99 por R$ 21,99. Mochila costas notebook só R$ 69,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Volta às aulas, lojas de... A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas, com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta 10% de desconto em frete grátis. Fique ligado, pois em breve o maior pet center do MS estará pertinho de vocês. Na rua Doutor Munir Tomé, 566, esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog in Box, seu supermercado animal. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, um mais oitocentos gramas, quarenta e sete e noventa e nove. Lenço umedecido Mini Love & Care, dezenove e noventa e nove. Ômega 3, vinte e cinco e noventa e nove. Talco Anjinho, nove e noventa e nove. Pomada Milagrosa, vinte e oito e noventa e nove. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até cinco dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Frata Tibere, no centro, e na Rosário Congro, dois mil quinhentos e quarenta e três, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Agora está na hora, o TBC agora. Está na hora do Pulseira de Prata. O TBC agora. Muito bem, senhoras e senhores, de volta com o TBC agora. E neste quadro é o Pulseira de Prata, as ocorrências policiais nas últimas 24 horas, todas as informações, na verdade, com ele, o repórter Alfredo Neto. Pode colocar ele aqui. É, Alfredo, mas você também gosta de um balaco-baco, né, menino? Olha onde você está. Está aí, ó. Na Lagoa Maior. Hoje, o TVC agora, olha, está um zoológico. Tem capivara, tem quero-quero, e tem o jacaré, e o Alfredo Neto está louco também para falar. O seu setor é policial. Calma. Por mais, por mais que o ódio reine nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, meu amigo Alfredo, se colocasse uma faca, falassem, vai, meu povo, olha, seria uma chacina. Muito bom dia, meu caro. Fala para nós aí desses surtos que aconteceram na área central. É, Israel, muito bom dia para você, para a Mari, a todos que nos acompanham nesta manhã de quinta. É, rapaz, o pessoal está com os nervos à flor da pele, precisando descarregar as energias de outra forma. Mas, falando de furtos, Israel, no Centro Comercial de Itas Lagoas, tivemos dois furtos registrados. Vamos começar pelaquele que teve o registro com imagens, aonde uma loja de eletrônicos foi violada, foi arrombada e invadida por um ladrão, nesta madrugada, por volta de 1h25, quando o proprietário escutou o barulho e flagrou um homem dentro da loja, furtando notebooks, aparelhos celulares, entre outros produtos. O boletim de ocorrência está sendo feito nesta manhã, ainda não temos o relatório ali dos produtos que foram levados, os produtos estavam sendo contabilizados ainda, o que faltava ali dentro dessa loja, mas foi flagrado pelas imagens de circuito interno, uma ação do criminoso, que com alguma ferramenta conseguiu violar o miolo da chave, o miolo ali da fechadura da porta de vidro, conseguiu invadir o local, fez um verdadeiro limpa, montou numa bicicleta e foi embora no sentido Interlagos, loja essa que fica na rua Alfredo Justino, no centro de Três Lagoas. Horas antes, Israel, uma loja ali próxima na rua Doutor Monir Tomé, no centro de Três Lagoas, também havia sido produto de furto, onde cabos elétricos teriam sido furtados durante o início da madrugada. O proprietário da loja chegou a flagrar a ação e tentar segurar o criminoso, mas o mesmo conseguiu fugir. Apenas o boletim de ocorrência foi feito. Agora a Polícia Civil está com o inquérito em andamento para tentar investigar e conseguir identificar quem são esses criminosos, se são a quadrilha, se estão agindo juntos ali na área central de Três Lagoas para responsabilizá-los pelo crime cometido e tentar recuperar parte dos produtos subtraídos durante essa madrugada na área central, Israel. Que coisa, hein, Alfredo? Que coisa, hein? É, meu amigo, o Dias de Paz é zero. Fico com dó dos nossos amigos empresários que investem tanto. Tem como colocar aquela imagem ali, diretor? Do nosso gatuno? Do oporto? Olha aí. O empresário tem que arcar com vários impostos pesados. Comprar mercadorias. E aí vem o bonitão aí, ó. Olha que coisa linda, ó. Entrou na maior tranquilidade e fez o limpa. Ô, pai, por que que não ilumina o caminho desse cidadão e não coloca a força tática ali, ó, passando? Boa noite? É isso aí. Eu colocasse essa viatura passando neste exato momento. É a luz do Senhor Jesus na vida deste homem. Por que que não colocou, meu Deus do céu? Que barbaridade, viu? Que coisa. Enfim, segue a humanidade. Só pede pro Alfredo segurar um pouquinho lá, diretor? Deixa o Alfredo ali, segura ali, porque a Mari agora... Vamos com a Mari? Sim. Aí, obrigado. Vamos com a Mari. Tem um recado especial pra você. Exatamente. Quero falar com você de Três Lagoas, porque chegou, gente. A sua vez de ter experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível. Olha só, presta atenção. São 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. É, tá muito bom, não tá? Isso mesmo, gente. 500 megas por R$ 59,90 por mês. É a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do Brasil. E ainda, é, e ainda curtir a maior plataforma de streaming brasileira. Então, corre, aproveita essa oferta imperdível, 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Você não vai ficar de fora dessa, né? Pega o seu telefone agora e ligue para 0800-720-1234 ou também pode acessar claro.com.br. Vem pra Claro e faz o seu Multiclaro, porque você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Israel Espírito. Muito bem, dona Mari, a gente volta com o Pulseira de Prata e voltamos a falar de vítimas de acidente fatal no trânsito de Três Lagoas. Desta vez, um idoso que estava em uma bicicleta elétrica. Ele foi atropelado, né, por um carro e posteriormente por uma moto. Ele faleceu na madrugada de quarta-feira na UTI do Hospital Auxiliador. Alfredo Neto. Infelizmente, Israel Janeiro acaba tendo mais uma vítima fatal no trânsito de Três Lagoas. Dessa vez, um idoso de 62 anos, identificado como Cláudio Francisco da Paz. Ele que estava em uma bicicleta elétrica pela circular da Lagoa, aqui na Avenida Aldair Rosa de Oliveira, pela ciclovia, quando tentou atravessar a pista, não se atentou para um carro que vinha atrás, um Ford Fiesta de cor preto, acabou entrando na frente desse carro, acabou sendo atropelado, sendo arremessado ao solo e atrás desse carro vinha uma moto de alta cilindrada, moto essa que o motociclista não conseguiu frear a tempo, não ver a vítima ao solo, acabou atropelando essa vítima e o corpo de bombeiros e o SAMU foram chamados. O acidente ocorreu na noite de domingo, por volta de 19 horas. O corpo de bombeiros e o SAMU imobilizaram a vítima, que estava consciente de mais estado grave, com fratura nas pernas e bacia, foi levada para o hospital auxiliadora, aonde essa vítima deu entrada em estado grave. Após passarem esses dias na UTI, a vítima acabou evoluindo para o óbito. Na madrugada de ontem, por volta de 2h50, essa vítima acabou falecendo e o caso foi registrado na DEPAC como morte a esclarecer e será investigado pela primeira delegacia de polícia civil. Com esse registro, sobe para 2 o número de acidentes fatais nas ruas de Trasagoas. Infelizmente, a gente vê que veículos de duas rodas continuam liderando esses números de acidentes fatais, Israel. Pois é, hein, Alfredo? Agora, o que chama a atenção é o despreparo dessas pessoas que adquirem esses veículos motorizados. Essa bicicleta elétrica, ela tem um motor elétrico, então é um veículo motorizado. Gente, tem que se atentar, tem que saber conduzir e principalmente saber se comportar no trânsito para não acontecer uma fatalidade como essa. Meu Deus do céu, e é a segunda morte já no mês de janeiro. O ano passado, Alfredo, você me corrija se eu estiver errado, o ano passado foram 17 pessoas que morreram, né, no trânsito de Três Lagoas. Isso mesmo, Israel. Pelos números que eu tenho de cabeça, são esses. 17 pessoas morreram no trânsito de Três Lagoas. Janeiro já começou com duas. Até quando? Toda vez que a gente fala do trânsito de Três Lagoas, a gente fala, até quando? Ali no entorno da lagoa é preciso, ali no entorno da lagoa não, em qualquer via pública de Três Lagoas você precisa estar atento. Ciclista, na faixa da direita, olhar, usar retrovisor, não entrar com tudo. Esses dias mesmo na Capitão Linto Mancini de frente ali ao quartel do Exército, eu vi uma pessoa na esquerda, na ciclofaixa, que é o lugar onde se deve andar, simplesmente cortou a avenida e não olhou para lugar nenhum. E aí? E aí? Me fala. Absurdo isso aí, gente. Absurdo. Agora, o absurdo mesmo é o que vocês vão saber agora. Um caso começou com morte esclarecer. David Lucas Marques da Silva, ele tinha 30 anos, ele estava furtando residências lá no Santos Dumont. Lembra desse caso? A gente até falou que morreu. Né? Só que parece que saiu o laudo do Imol e não foi mais morte esclarecer e passa a ser homicídio. Explica pra gente, Alfredo. É, Israel. Segundo o laudo necroscópico do Imol, o David Lucas Marques da Silva, que tinha 30 anos, teria morrido por hipoxia, falta de oxigenação cerebral, por conta de esganamento ou simplesmente por conta de uma construção na traqueia. Qual esse foi cometido por conta do golpe chamado como Mata Leão. De acordo com o boletim de ocorrência que foi evoluído para homicídio e foi divulgado pela polícia civil, o caso agora é tratado como homicídio e a polícia conseguiu localizar duas pessoas, um homem de 21 e o outro de 23 anos, que seriam as duas pessoas que teriam ficado com o David Lucas minutos antes dele ser encontrado morto. De acordo com o testemunho dessas duas pessoas, um deles confessou que teria dado o golpe Mata Leão em David após presenciar que ele estaria invadindo algumas casas ali no bairro Santos do Bom e persegui-lo. Durante essa tentativa de rendê-lo para segurá-lo até que a polícia chegasse, segundo eles, David teria ficado bastante exaltado e eles precisaram utilizar a força para segurar David. E desse jeito eles acabaram aí utilizando o golpe Mata Leão. Não tinham a intenção de matar, mas segundo eles, o depoimento deles, com esse golpe eles acabaram aí levando a vítima ao óbito. David que acabou aí ficando sem conseguir respirar, acabou faltando oxigenação no cérebro e acabou convulsionando e morrendo. Eles chamaram o SAMU, segundo eles ainda tentaram reanimar a vítima com massagem cardíaca, mas não conseguiram e após a chegada do SAMU, os dois se retiraram do local. Após a polícia ouvir os dois, como já passou o período de flagrante e os dois colaboraram, foram liberados para responder ao processo em liberdade. O caso segue investigado pela terceira delegacia de polícia civil e também pelo SIG, o Setor de Investigações da Polícia Civil, que está também cuidando desse caso por conta do alto índice de informações que eles precisam. Coleta de imagens, circuito interno, levantamento de dados. E segundo essas duas pessoas, David teria sido flagrado tentando furtar uma residência e por isso eles teriam tomado essa atitude que culminou na morte de David. Agora, com esta ocorrência que evoluiu da morte a esclarecer para um homicídio, tivemos o registro do primeiro homicídio de Três Aguas, Israel. Agora, que coisa, né, Alfredo? Veja só. O David estava furtando a residência. Sabe se tem passagem já pela polícia? Sim, Israel. Tinha passagem por furto, posse de entorpecentes, tráfico de drogas e encontrava-se foragido do sistema prisional. De acordo com o boletim de ocorrência a qual vem as qualificadoras dos crimes já praticados por ele, ele estava evadido do sistema prisional com um mandado de recolhimento, ou seja, um mandado de prisão. Para você ver, né, o currículo do bandido impecável, com tudo que tem direito e algo a mais. Só que, esses dois cidadãos, olha só como que a pessoa está complicada, porque agora eles vão ter que responder por homicídio. Que coisa, hein? É, meus amigos, é difícil. Alfredo Neto, muito obrigado pela sua participação. A gente se vê amanhã no Pulseira de Prato. Uma ótima tarde de trabalho para você. Desejo, é claro, que seja umas 24 horas tranquila. Sabemos que não. Mas, enfim, bom trabalho. Não saia daí, porque no próximo bloco tem A Casa É Sua. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, um mais oitocentos gramas, quarenta e sete e noventa e nove. Lenço umedecido Mini Love & Care, dezenove e noventa e nove. Ômega Três, vinte e cinco e noventa e nove. Talco Anjinho, nove e noventa e nove. Pomada Milagrosa, vinte e oito e noventa e nove. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até cinco dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. O ser humano é o ser mais adaptável que há. Com força, garra e determinação, é capaz de suportar o calor, o cansaço, a sede, o sono, a fome, as dores. Esse ano, tivemos a chance de conhecer quinze guerreiros. Quinze histórias de superação. Quinze motivos justos para levar para casa o prêmio final. Mas apenas uma Honda CG 160 Start. E junto com esses guerreiros, uma torcida insana que carregou emocionalmente os nossos heróis em cada minuto de prova que engajou nas redes sociais. E o mais importante, de doação em doação, essa torcida juntou mais de meia tonelada de alimentos e centenas de brinquedos. Foram 65 horas de transmissão ao vivo pelo portal RCN67. Dezenas de horas de transmissão pela TVCHD. Lives nas redes sociais. Incontáveis participações ao vivo. E um estúdio móvel de rádio transmitindo direto do evento. Milhares de pessoas alcançadas. Os números impressionam. Só não impressionam mais do que a garra do Silvano Marques, que acreditou, comprou nas empresas parceiras, enviou vídeos e mostrou que com persistência, paciência e humildade, se consegue tudo o que se sonha. Inclusive o título de bicampeão do reality. Obrigado a você que torceu, que colaborou, que patrocinou. se você não foi sorteado dessa vez, ou se lutou ou lutou mas não conseguiu, não tem problema não. Agora é enxugar as lágrimas e se preparar para o nosso sétimo reality show Essa Ronda é Minha. pensar Ronda é Minha. E aí? Será que você aguenta? Volta às aulas Lojas G Variedade em material escolar e com os melhores preços é só nas Lojas G Lápis de cor sextavado Wave com 12 unidades só 3,99 Estojo Adulto Simples por R$ 11,99 Kit Mochila de Rodinhas Shark Attack ou Gels 3 peças de R$ 159,99 por R$ 119,99 Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões Volta às aulas Lojas G Ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate perdendo sono por causa das contas Por isso o MSCAP está sorteando R$ 120 mil só no quarto sorteio Essa semana é muito dinheiro para ajeitar a vida e tem mais No primeiro sorteio R$ 10 mil No segundo R$ 10 mil No terceiro R$ 15 mil No Super Giro R$ 30 prêmios de R$ 1.000 E no quarto sorteio R$ 120 mil e só mesmo R$ 120 mil de uma só vez MSCAP ajude e concorra A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar Garanta 10% de desconto e frete grátis Fique ligado pois em breve o maior Pet Center do MS estará pertinho de vocês na rua Doutor Munir Tomé quinhentos e sessenta e seis esquina com a rua Antônio Trajano Acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog in Box seu supermercado animal Estamos de volta com A Casa é Sua Gente, hoje A Casa é Sua nós vamos reconhecer um pouco mais de uma profissão que transforma vidas seja uma criança um adulto ou um idoso estou me referindo a fonoaudiologia e aqui ao meu lado está a doutora Carolina Silva Pereira fonoaudióloga que atua nessa área há 22 anos Doutora, seja bem-vinda Muito obrigada Muito feliz de tê-la aqui com a gente hoje Eu tentei para mim um privilégio Bom, então vamos bater um papo aqui gente, eu preparei algumas perguntinhas você que é pai você que é mãe que está nos assistindo ou você que conhece alguém que não não está assistindo manda depois o link fica salvo lá no nosso YouTube fica à vontade para compartilhar Doutora, vamos então às perguntas que eu acredito que os pais têm mais dúvida diante o seu atendimento A primeira, criança tem preguiça de falar mesmo? Não, Maris é um grande mito que criaram o que acontece com a criança é que a criança ela naturalmente ela é um ser explorador a criança ela explora o mundo para ela conhecer para ela se desenvolver quando a criança ela está mais retraída quando as pessoas falam que a criança está preguiçosa é porque tem alguma coisa acontecendo com essa criança se não está se desenvolvendo da criança então a gente tem que deixar aí um sinal de alerta para que esses pais tenham um atendimento para saber o que está acontecendo com essa criança Olha só, gente e qual que é a idade correta? Existe, né? Uma idade correta que a criança deve começar a dar os indícios, né? De fala? Olha, na fulodiologia de forma geral nós temos os marcos do desenvolvimento o primeiro grande marco do desenvolvimento da fala de uma criança é na idade de um ano quando ela já deveria estar falando as primeiras palavras Então, com um ano de idade a criança já tem que estar falando, por exemplo mamãe, papai ou papai para se referir a comida falando água falando essas primeiras palavras tá? Se a criança ela não está falando essas primeiras palavras ela precisa de uma avaliação já nesse primeiro ano de idade se ela não estiver falando a gente já orienta que os pais devem procurar um fonaudiólogo porque se a criança tem um problema de saúde por exemplo está com febre está com vômito está com algum problema de forma geral ela procura o médico mas se ela está desenvolvendo um problema de fala ela tem que buscar o fonaudiólogo Olha, gente é muito importante isso você já falou quando os pais devem fazer essa procura qual a idade quando a criança começa a mostrar alguns comportamentos e de qual forma você, fonaudióloga ajuda uma criança eu tenho certeza que nessa área não é só a fala Não, não é só a fala na verdade o fonaudiólogo ele já se faz presente na vida de uma criança desde o momento que ela nasce nós temos uma atuação muito bonita na maternidade que quando o bebê ele nasce ele é avaliado pelo pediatra e mesmo nessa primeira hora de vida ele já vai pro colo da mãe e já é colocado ao seio pra mamar então se essa criança ela não mama bem o fonaudiólogo já é acionado pra gente fazer a avaliação dessa sucção dessa deglutição do bebê porque ele precisa ser alimentado então nós atuamos também nas maternidades nas UTIs neonatal ajudando essa criança a sugar e ser amamentado de forma adequada Olha, desde os primeiros momentos ali de vida você já está fazendo parte da vida do bebê hoje lá no seu consultório onde você atende qual que é a dificuldade que as crianças têm que aparece com frequência pra você? Olha Mari hoje nós estamos vivendo um tempo em que praticamente 95% dos casos que chegam ao nosso consultório estão relacionados ao atraso de fala das crianças tá? Por quê? Houve uma mudança de todo o comportamento da humanidade em geral né? Antigamente as crianças não tinham tanto acesso a TV a celulares né? Nós passamos por dois anos de pandemia onde nós ficamos isolados então esses problemas estão se manifestando agora com a dificuldade das crianças em se comunicar em começar a falar em interagir a se desenvolver de forma plena então assim 95% dos casos que chegam hoje no consultório de qualquer fonoaudiólogo está relacionado a fala da criança Olha gente me fala uma coisa nesses a gente falei aqui pro pessoal no início né? 22 anos trabalhando nessa área conta pra gente pro pessoal também de casa um paciente que você né? tratou cuidou teve um resultado e que te marcou bastante Então Mari todo paciente ele nos marca de alguma forma É verdade Todo paciente a gente sempre lembra da história de um paciente mas ultimamente agora depois do Natal eu recebi uma mensagem eu já tava de férias né? e eu recebi uma mensagem no meu celular de uma tia que ela inclusive é professora de educação infantil e ela estimulou o irmão e a cunhada a levar o sobrinho dela pra uma avaliação com fono porque percebeu que ele não tava desenvolvendo da forma adequada e ele começou a fazer terapia comigo em junho do ano passado de 2023 e eu acho que ela e ela foi na primeira sessão conversou comigo e depois disso eu não a vi mais e ela também teve pouco acesso a criança trabalhando bastante né? e reencontrou o sobrinho no Natal e ela ficou assim encantada com o tanto que essa criança desenvolveu em tão pouco tempo olha isso então assim me deixou muito satisfeita com o resultado da terapia que a gente tá fazendo e assim é uma tia que também ajuda muito financeiramente no tratamento do sobrinho olha eu achei legal você falar isso porque muitas vezes é difícil falar isso mas é verdade o pai não quer aceitar a mãe não quer aceitar que a criança tem uma dificuldade e olha a importância dessa tia podia ser um amigo podia ser uma madrinha uma avó né? de conversar eu acho que essa deve ser a pior parte né? de chegar no pai da criança na mãe e falar assim olha por que você não leva? vai lá exatamente né? eu acho que é isso é muito importante tudo começa na comunicação né Mari? é verdade então a gente precisa ter assim primeiro uma oportunidade de falar com essa pessoa e falar com delicadeza né? falar olha você não acha bom a gente levar o fulano pra fazer uma avaliação porque as crianças que eu vejo nessa idade eles já estão falando bastante e o fulano não tá a gente precisa saber o que tá acontecendo né? então acho que a forma de você falar exatamente se comunicar com esse casal com esse pai com essa mãe faz toda a diferença com certeza né? a gente não pode falar de forma agressiva exato a gente tem que acolher e falar educadamente com amor né? que a gente tá mostrando eu acho que todo pai gosta quando a gente se gosta do filho gosta do pai da mãe né? exatamente então todo pai gosta quando tem aquele amor aquele carinho então eu acho que faz a diferença você contando essa história eu até deixei aqui eu nem te contei que eu ia falar mas eu deixei aqui gente porque o ano passado essa pessoa surgiu na minha vida porque aqui as pessoas falam Mari o ao vivo como que é né? as pessoas acham que pra mim fazer o ao vivo é mais difícil claro que não é 100% fácil a gente tem aqui as dificuldades porém quando eu vou fazer matérias principalmente eu tava até falando aqui pra ela nos bastidores principalmente quando envolve informações informações de Três Lagoas e a respeito também de saúde eu fico um pouco tensa por quê? porque eu tenho medo de não passar tudo aquilo que vocês precisam saber e o ano passado eu até mandei diretor eu não sei se dá tempo se você consegue colocar a foto aqui pra gente eu fui hoje no meu Instagram e pesquisei lá o dia salvei a foto pra gente mostrar porque olha Carol estava eu fazendo uma matéria sobre saúde minha mão suava tanto porque eu tinha que passar o local quem que ia estar o horário e eu fiquei muito nervosa e a Carol pegou um papel primeiro ela me deu um copo d'água né gente né Carol porque eu tava muito nervosa ela me deu um copo d'água falou se acalma o que você precisa falar por isso que eu fiz a pergunta aqui pra ela que não é apenas a linguagem da criança né Carol não é apenas a linguagem fonoaudióloga não é apenas a fala ela fez eu escrever isso em 5 minutos tá gente né acho que foi 5 ou 10 minutinhos eu escrevi todas as informações que eu precisava passar pra vocês meu diretor eu mandei no nosso whatsapp tá do tvc não sei se consegue colocar aqui pra gente mas ela escreveu nós fizemos um texto né organizamos o seu pensamento ali no texto né e aí que a gente começou a decorar e repassar as falas e deu certo né e deu super certo eu fiquei muito nervosa cheguei aqui pra nossa coordenadora Kelly que está de férias mas cheguei falei do ocorrido e gente faz toda a diferença é na linguagem olha aí a foto está eu Ricardo e Carol se eu não me engano foi no dia 23 de maio isso mesmo essa foto e olha ali eu sorrindo gente sorrindo o papelzinho na mão da Carol que a gente já tinha escrito lá tudo lápis e papel na mão e deu super certo então você que de repente ah uma fonodial é só a forma dele falar a criança fala errado mesmo porque está aprendendo não não é só isso né Carol não a gente precisa avaliar como que essa criança está se desenvolvendo por que Mari geralmente os médicos eles ainda falham muito os pediatras porque a mãe fala assim ai doutor meu filho não está falando ah mas ele está com dois anos vamos esperar quatro anos e na verdade o que acontece é o seguinte os dois primeiros anos da criança eles são fundamentais para o resto da vida então a gente precisa agir agir rápido com rapidez mesmo para ajudar essa criança porque esses dois primeiros anos são fundamentais e olha gente os métodos esse mesmo meu papel né exatamente escrever então são vários métodos não é apenas a conversação então eu aqui aproveitando quero te agradecer mais uma vez muito obrigada para mim foi um prazer e foi assim para mim foi um aprendizado gigantesco Carol antes da gente encerrar eu queria saber onde que você atende hoje hoje eu atendo no consultório tá meu consultório fica ali no Instituto Comportamentale fica na rua Munir Tomé 1963 no bairro Colinos certo mas as pessoas também me encontram atendendo home care eu tenho bastante paciente home care eu atendo crianças que tem dificuldade de engolir sabe então crianças que usam sonda gastrostomia e também eu sou funcionária pública servidora municipal tá e as pessoas geralmente também me encontram ali na clínica da criança que bacana pela prefeitura de Três Lagoas que legal gente então tá aí os contatos você pai você mãe procurem a Carol então fica ó ela é exatamente isso aqui esse poço de calmaria e eu tenho certeza que a criança vai se dar super bem né às vezes a gente fala mas a minha criança é meio tímido e lá ela tem vários métodos vários brinquedos pra poder desenvolver pra poder avaliar essa criança Carol muito obrigada eu agradeço a oportunidade pra mim vai ser sempre um prazer vir aqui sempre que você quiser as portas estão abertas muito obrigada e agora gente quem chega com um recadinho pra vocês é ele Israel Espíndola vai falar de verde flora e garden flora que você precisa conhecer viu é tá uma loja maravilhosa tem presente de tudo quanto é jeito aí pra sua casa pra sua empresa mas eu vou deixar ele falar Israel tá contigo muito bem dona Mari Verdant chegou a hora de falar de verde flora e garden flora é a floricultura paisagismo lugar que dá vida para sua casa e para sua empresa sabe por quê porque é ela que cuida do seu jardim das suas plantas uma loja ampla onde além de diversos tipos de plantas você encontra gramas árvores aquele arranjo especial buquê de flores sem contar com os profissionais excelentes que desenham o seu projeto de paisagismo calma que ainda não acabou porque de repente se você já tem o seu jardim mais preciso de manutenção adubação ou limpeza tudo isso você encontra na verde flora floricultura e paisagismo que agora está no novo endereço Avenida Clodoaldo Garcia 2063 e atende claro pelo telefone 673524 9767 verde flora floricultura e paisagismo rápido intervalo e a gente volta já com mais TVC Agora TVC Agora com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 no Jardim Primaveril mais informações pelo 3919 1100 A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar garanta 10% de desconto e frete grátis fique ligado pois em breve o maior Pet Center do MS estará pertinho de vocês na rua Doutor Munir Tomé 566 esquina com a rua Antônio Trajano acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog in Box seu supermercado animal Olá pessoal tudo bem? Eu sou a Maria eu sou a Sofia e hoje nós estamos aqui na Verde Flora num novo endereço Avenida Total do Garcia 20m3 uma loja mais ampla bonita com preço especial para você cliente isso mesmo pessoal e semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades faça aqui dê uma conferida e não se esqueça que final de ano está aí vem aqui conferir os produtos e as novidades para deixar a sua casa seu escritório seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora o endereço certo é aqui da Verde Flora está precisando de tintas de qualidade preço baixo corre para o mundo das tintas agora com duas lojas para melhor atender três lagoas e região aqui você encontra marcas como Souvenir Coral e Luxcolor com os melhores preços e excelentes condições de pagamento traga seu orçamento aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato esquina com Orestes Prata Tibere no centro e na Rosário Congro dois mil quinhentos e quarenta e três no Jardim Primaveril telefone trinta e cinco vinte e dois zero quatro nove oito mundo das tintas o nome forte em tintas ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate perdendo sono por causa das contas por isso o MSCAP está sorteando cento e vinte mil reais só no quarto sorteio essa semana é muito dinheiro para ajeitar a vida e tem mais no primeiro sorteio dez mil no segundo dez mil no terceiro quinze mil no super giro trinta prêmios de mil reais e no quarto sorteio cento e vinte mil isso mesmo cento e vinte mil reais de uma só vez MSCAP ajude concorra atenção três lagoas não compre seu óculos ainda a rede que mais cresce no ramo óptico acaba de chegar grande inauguração do Instituto Visão Solidária dia seis de fevereiro às nove da manhã só no Instituto Visão Solidária você encontra mais de dois mil modelos de armações com preço único de quarenta e nove noventa e nove venha conhecer nossa loja na grande inauguração dia seis de fevereiro às nove da manhã mais barato que ótica é só no Instituto Visão Solidária muito bem de volta com o TVC agora trazendo as informações aqui de Três Lagoas e nós vamos falar agora de um caso que aconteceu na noite de domingo envolvendo uma criança de quatro anos não estou falando de um adulto não estou falando de um adolescente eu estou falando de uma criança se você não tem criança em casa e se você não foi criança saiba que criança tem um ato imprevisível estava sim acompanhado de dois adultos mas lembra que eu disse criança é imprevisível ela brincava com a prima na pista de caminhada e criança imprevisível na pista de caminhada resolveram correr aconteceu a fatalidade vamos assistir a reportagem depois eu volto para falar mais sobre este caso este é Antony Gabriel de Lima Magalhães de quatro anos já medicado e internado no hospital regional da Costa Leste Magí de Tomé mas as imagens a seguir mostram o menino com a cabeça toda machucada ele foi atacado por uma capivara a mãe relata o momento de desespero quando soube do ataque eu vi a situação do meu filho a cabecinha dele hoje ele não consegue mexer muito assim porque devido a ele levou muito ponto do lado então ele não consegue dormir muito bem de um lado porque a cabeça toda costurada 35 pontos são muitos pontos ainda mais para uma criança de quatro anos então é um bicho perigoso vamos se dizer para chegar ao ponto de atacar uma criança correr a cabeça de uma criança para levar 35 pontos para chegar ao ponto de a criança ser internada e tudo mais é muito sério o ataque aconteceu na noite de domingo por volta às 21 horas aqui na pista de caminhada da Lagoa Maior de acordo com informações passadas pela mãe do Antony ele brincava com a prima e numa ação imprevisível correram atrás de um quero-quero foi aí que a capivara fêmea atacou a criança o pai do Antony também estava no local tentou tirar o animal de cima da criança e precisou utilizar da bicicleta para bater no animal silvestre conseguindo assim socorrer o filho Antony foi socorrido e encaminhado para o hospital regional onde segue internado ele levou 35 pontos muito abalada a mãe conta que o filho estava com a irmã passeando na lagoa não estava no local eu estava trabalhando na hora que eu recebi a ligação que eu recebi essa notícia dele e pelo fato que minha irmã me passou e o Antony também confirma como foi foi que questão eles estavam andando na lagoa minha irmã veio como ela está gestante a gravidez dela era de risco eles vieram andando normalmente na lagoa e aí deixou eles correndo entre a área lá ele e minha sobrinha e daí eles passaram correndo atrás daquele passarinho quero quero e eles começaram a correr foi na hora que as capivaras estavam deitadas assim na lateral entre a grama e a calçada e aí quando ele passou por perto dela ela levantou aí no que ela levantou ela correu correndo atrás dele e foi na hora que ela conseguiu agarrar ele jogou ele no chão e ele começou a morder após o susto Antony até fez um desenho da capivara que o atacou mas a situação levanta uma polêmica por mais que a capivara seja um herbívoro e muitas ilustrações ela aparece como um animal manso e tranquilo as pessoas precisam estar cientes que se trata de um animal silvestre na lagoa maior outras mães pedem sinalização e também cercas para evitar novos ataques Tinha que cercar para as crianças não chegarem perto estar junto com uma pessoa responsável porque as crianças sozinhas não tem noção do perigo Para iniciar eu penso que é conscientização um trabalho de conscientização tanto com os pais quanto com as crianças que são animais realmente incríveis a gente admira mas a gente tem que respeitar um certo limite então isso a gente tem que conhecer e talvez placas alguma instrução sobre isso também atentando para o risco e eu acho que em último caso uma proteção física separando os ambientes talvez isso Conscientização por mais que a capivara apareça ser um animal dócil é bom lembrar que ela é um animal silvestre a Ingrid mãe do Antony faz um desabafo e alerta outras mães Não brinque com isso é sério de verdade tome bastante cuidado adulto também não serve só para criança não porque graças a Deus dele foi na cabeça poderia ser em qualquer outra parte do corpo e hoje meu filho estava em óbito mas Deus é maravilhoso e a única coisa que eu tenho que dizer a vocês tome mais cuidado não fique muito perto é um bicho bonito mas deixe ele no cantinho dele lá Conscientização Nós temos aqui por hábito no Mato Grosso do Sul deixar a capivara no linguajar para que você possa entender fofinho e ela é um animal ali um fofinho é bonitinho ver ela ali só que gente a capivara é um animal silvestre o ano passado nós tivemos um ataque de capivara porque foram mexer com ela provocaram ela nesse caso do último domingo foi uma fatalidade porque o Antony brincava com a prima próximo de uma fêmea que tinha recém dado de filhotes o Antony nem viu a capivara nem mexeu com a capivara nem sequer olhou para a cara da capivara só porque por se tratar de um animal silvestre a capivara se sentiu ameaçada atacou o pobre do menino infelizmente infelizmente por que que nós estamos falando isso gente porque amanhã todo mundo já vai esquecer o caso do ano passado já se esqueceu todo mundo esquece você não lembra nem quem você votou na eleição passada cai no esquecimento o que a gente quer chamar atenção de vocês parem de romantizar animais silvestres parem de querer achar que animais silvestres são fofinhos e dóceis não corram o risco de acontecer novamente um acidente como este que aconteceu domingo e eu estou recebendo aqui nos estúdios do tvc agora a dona ingrid a mãe do antony para fazer novamente esse desabafo e esse alerta que pediu se sentiu ainda nós ouvimos ela na reportagem mas mesmo assim ainda quero falar sobre esse caso primeiro para a gente começar a nossa conversa bom dia bom dia o quadro clínico do antony hoje agora como é que ele está graças a deus do que ele estava devido ao susto as pancadas e mordidas que foram muitas 35 pontos ele está reagindo na recuperação ele está sendo bem porém ele chegou a contrair as infecções da capivara fez os exames e deu infecção aí ele continua internado vai continuar internado até um certo tempo medicamento está fazendo todo o medicamento a equipe está sendo ótima está tratando a gente super bem está sendo bem não tenho o que falar da equipe são maravilhosos meu filho está tendo o melhor atendimento que eu nunca tive na minha vida que bom e ele está se recuperando dona Ingrid a senhora volta aqui novamente se expõe novamente para fazer um alerta é isso? sim para fazer um alerta e também para falar um pouco tipo gente eu sou tanto vítima como o Antony ele só tem apenas 4 anos muitas pessoas falam mas onde é que estavam os pais porque foi a irresponsabilidade dos pais independente se fosse ou não fosse poderia ter acontecido com qualquer outra criança muitas pessoas falam assim mas se a mãe deixou ele tirar foto a mãe deixou ele encostar gente que se tudo fosse isso mesmo que se eu deixasse ele encostar no animal mesmo se eu deixasse ele tirar foto já serviria de um alerta para todos os pais porque eu vejo muitas crianças aproximando do animal eu vejo adultos tirando foto com os animais seria um motivo de alerta mas gente esse não foi o caso do Antony então tipo assim eu cheguei ver alguns comentários que foram realmente desnecessários me senti muito mal a gente está tendo acompanhamento com o psicólogo devido a isso tudo que aconteceu está sendo difícil a gente absorver então a minha intuição foi ajudar outras mães ajudar outras crianças a não tentar evitar porque tipo gente é muito doloroso você vê seu filho com a cabeça aberta você vê seu filho com a cabeça costurada seu filho saber que está naquele ambiente de hospital que você não tem nenhuma solução se vai melhorar ou se não vai melhorar você vê o quadro clínico dele está bem mas o que vai apontar realmente a melhora dele é a alta é uma coisa que a gente não tem aquela certeza porque os exames dele deram algumas alterações a gente precisa estar fazendo tratamento então tipo assim eu vim aqui direito porque eu queria consertar algum tipo de comentário não estou desmerecendo as pessoas têm razão sim muitas das coisas que estão falando eu só queria que as pessoas tivessem um pouco de senso na hora de responder a senhora ouviu duas mães nessa reportagem dizendo e uma delas foi certeira nós pais adultos não sabe o que se passa na cabeça de uma criança sim não sabe quantas vezes a gente fala para atravessar a rua pega na mão da criança porque a criança é imprevisível o que aconteceu com o Antony também foi uma fatalidade ele estava brincando correndo se divertindo rindo para a vida quem é pai de crianças pequenas sabe o que nós estamos falando sabe o que a senhora passou ninguém não sei por que julgar mas enfim a senhora veio aqui para falar isso para se alerta para falar isso e para eles gente vocês que são mães por mais que vocês devem ter me atacado da forma que forem eu respeito a opinião de todo mundo cada um tem a sua opinião até porque cada um tem o livre-arbítrio de falar e escolher o que quiser só que eu quero deixar uma coisa bem claro nem eu nem minhas irmãs nenhuma de nós temos culpa de nada do que aconteceu até porque a gente não tem previsão do que vai acontecer eu liberei eles saí para aproveitar um pouquinho porque eu trabalho a semana toda então não tenho aquele tempo com meu filho e as minhas irmãs por me ajudar por levar eles para passear um pouquinho eu deixei então se a gente tivesse essa previsão que ia acontecer a gente ia prevenir muitas coisas eu lembrei do caso do trabalhador do motoboy ele saiu não tinha certeza que ia trabalhar mas ele não sabia que ia voltar para casa e aconteceu aquela fatalidade de quem foi a culpa a gente não está aqui para acusar quem foi de quem foi a culpa sabemos que tem um culpado mas a certeza que a gente tem que a gente vai a gente não sabe que volta meu filho foi mas eu agradeço a Deus que ele voltou entendeu e eu sei que ele vai voltar para mim é doloroso dói muito mas eu só peço assim empatia as pessoas não estão tendo empatia com o que eles vão comentar entendeu eu trabalho eu dou um duro para sustentar os meus filhos eu sou mãe solteira entendeu não moro com o pai do Antony então tipo assim eu faço de tudo para deixar meu filho bem fazer meu filho bem quem me conhece sabe que eu sou uma mãe maravilhosa sou uma super mãe quem me conhece você não precisa provar isso para nós entendeu todo mundo que me conhece sabe disso então tipo não foi uma responsabilidade minha poderia ter acontecido comigo o que aconteceu com as minhas irmãs minha irmã está grávida ela está em um estado também de choque a gente vai levar ela agora para fazer a ultrassom que ela não está bem devido a esse susto que aconteceu eu não desejo que o que aconteceu com o filho da senhora com outras crianças né que estamos acompanhando inclusive né Mari as crianças adoram o TVC agora para onde a gente vai nos abordam eu desejo que realmente isso não aconteça não aconteça porque é doloroso demais e o bom nisso tudo é que ele ainda tem a Capivara como amiguinho dele ainda bem dona Ingrid obrigada nada desejo de coração que a senhora supere tudo isso que o Antony inclusive saia dessa continue brincando na Lagoa Maior continue correndo na Lagoa porque lá é o local das crianças brincar tá bom força tá bom muito obrigado tá bom por já ter colocado a cara agora a senhora sabe o que o jornalista passa agora a senhora está assim na pele o que o repórter passa quando nós temos que noticiar os fatos temos que colocar a nossa cara para noticiar é isso que infelizmente nós passamos todos o santo dia 365 dias mas força sucesso para a senhora obrigada Mário Verdan olha tem um recadinho para vocês aqui por favor meu diretor pode colocar ali no texto para a gente poder falar do que? de MSCAP exatamente MSCAP tem sorteio no próximo domingo e quem sabe você não pode ser o sortudo olha só os prêmios ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate perdendo sono por causa das contas por isso o MSCAP está sorteando 120 mil reais só no quarto sorteio essa semana é muito dinheiro para ajeitar a vida e tem mais no primeiro sorteio 10 mil no segundo 10 mil no terceiro 15 mil no super giro 30 prêmios de mil reais e no quarto sorteio 120 mil isso mesmo 120 mil reais de uma só vez MSCAP ajude e concorra 120 mil reais domingo aqui na sua TVCHD canal 13.1 às 9 da manhã tem sorteio então já adquirei seu título liga sua TV no domingo e boa sorte viu Israel Espingula muito bem dona Mari Verdam agora eu quero chamar sua atenção né para um outro caso esse um pouco mais leve vamos dar mais a polêmica existe ou não existe o jacaré lá na Lagoa Maior e olha pelo amor de Deus também é um animal silvestre confira a reportagem ano após ano a polêmica continua afinal existe um jacaré na Lagoa Maior a pergunta deixou a família do interior de São Paulo que está a passeio em três lagos em dúvida acredita ou não que exista um jacaré nessa lagoa eu acho que não o que você acha Lúdio não e você é possível é possível com verdade ou acho que tudo é possível a Janaína que é de Campinas está a passeio em três lagoas ela não acredita que possa existir um jacaré bem no centro da cidade moro próximo a Campinas estou bem longe então eu nem sabia dessa história mas na sua opinião não não tem acho que não já a Alícia Costa que mora em Itapura já viu vídeos falando do jacaré da Lagoa Maior mas não acreditou muito não olha eu já vi vídeos um recente que tinha um jacaré aí aí eu não sei né se é verdade para todas as dúvidas sim ele existe e desta vez foi filmado durante a noite por dois amigos que faziam caminhada na pista da Lagoa Maior durante o vídeo os amigos se surpreendem com o tamanho e a beleza do animal ficou escondido grande hein grande né é quem vai entrar aí mais grande hein que bonito o vídeo foi feito na noite de terça-feira por volta às 20 horas aqui na Lagoa Maior confesso que durante todos esses anos aqui em Três Lagos e frequentando a Lagoa Maior nunca tive a sorte de encontrar o jacaré de Papo Amarelo mas ele existe e mora aqui na Lagoa Maior em agosto de 2023 o aposentado Maurício de Campos teve esse privilégio de registrar essa foto do mesmo jacaré do Papo Amarelo na época o aposentado nos levou até o local onde ele conseguiu fazer a foto ele nos contou sobre a surpresa de ter visto o réptil de tão perto normalmente eu faço caminhada aqui regularmente quatro, cinco vezes por semana e faz uns dois anos e meio três anos que eu não vejo ninguém relatar ou eu mesmo próprio ver algum jacaré aqui quando de repente me deparei com um jacaré ali e eu estava sem o celular fui andei uns 800 metros fui até lá no meu carro peguei a câmera no celular voltei e ele estava no mesmo lugar aí registrei aquilo para mostrar para os amigos que tanto que a gente veio falar que não tem mais jacaré aqui e eu acabei de ver nessa última quinta-feira que realmente tem jacaré e o impressionante é que não é um jacarezinho é um jacaré grande e assim como acontece com as capivaras vale lembrar que o jacaré não é um animal doméstico e por isso requer cuidados o fiscal ambiental da Secretaria do Meio Ambiente e Agronegócio Flávio Henrique Fardim orienta os frequentadores da Lagoa Maior se visualizarem o réptil para que não se aproxime pois é um animal silvestre a gente nunca teve aqui na Lagoa Maior nenhum acidente das pessoas com o jacaré apesar do pessoal não respeitar a fauna como eu havia dito tem muitos visitantes não são todos é lógico a maior parte das pessoas de fato respeitam mas existem alguns visitantes que não se contentem lá e tirar uma foto à distância que é chegar e tocar o animal então o jacaré que é o jacaré de papo amarelo que nós temos ali ele é um animal selvagem assim como as capivaras e todos os animais que estão ali então é um animal que está ali para a gente contemplar não é para chegar perto não é para cutucar muito bem está aí então existe o jacaré na Lagoa Maior Mari Verdã chegou a hora de falarmos de mundo das tintas que é o nome forte em tintas das melhores marcas com os melhores preços e com uma grande diversidade em cores gente são mais de duas mil cores para você escolher e deixar a sua casa ainda mais bonita confira está precisando de tintas de qualidade e preço baixo corre para o mundo das tintas agora com duas lojas para melhor atender três lagoas e região aqui você encontra marcas como Souvenir Coral e Luxcolor com os melhores preços e excelentes condições de pagamento traga seu orçamento aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato esquina com Orestes Prata Tibere no centro e na Rosário Congro dois mil quinhentos e quarenta e três no Jardim Primaveril telefone trinta e cinco 522-0498 Mundo das Tintas o nome forte em tintas está com seu orçamento em mão já sabe né leva lá não fecha negócio antes de conferir aí os preços do Mundo das Tintas vamos aqui agora com Israel Espíndola porque meu amigo eu tenho uma pergunta posso fazer? pode você é de Três Lagoas sim sempre morou aqui nascida e criada já tinha visto o jacaré? nossa várias vezes antigamente antigamente tinham dois não sei se eram um casal mas eram maiores ainda que o pessoal tirou sério? juro pra ti você nunca viu? e por que você nunca me falou? como não? fotos eu tenho eu inclusive tenho fotos vou achar depois mas eu não estou te falando pra você vou achar em casa de ferreiro espeta de pau olha a dona Mari Verdana com o jacaré tenho tenho fotos com ele tem três anos que eu estou aqui os três anos eu nunca vi mentira e olha que eu sempre estou ali nunca viu Israel ele atravessava ele atravessava a pista esse aí que atravessava já é o outro jacaré sim é o que eu tenho é antigo também esse aqui agora não mas essa foto que atravessava a pista o povo começava a passar a mão já sim nós inclusive fizemos uma reportagem de um adulto relando no rabo do jacaré você está entendendo? já pensou lá na costa leste lá na costa leste lá na zona leste onde você morava lá Natan o jacaré andando lá tinha jacaré lá? bem vindo a Mato Grosso do Sul o Natan está chegando de São Paulo capital né? pois é nunca viu mas por lá tem um jacaré sim vamos aqui então de mensagens no nosso na nossa live olha aqui ó Mari Lói Ferreira boa tarde Mari Israel Mari seja bem vinda minha chará Mari Lói é Mari Verdana está vendo? estou bem arrumado se não tinha uma já agora tem duas Mari seja bem vinda Mari seja bem vinda Mari fiquei muito feliz de te ver por aqui Célia Oliveira boa tarde beijo nosso amigo Ivanilso boa tarde para você também meu amigo uma ótima quinta-feira 3.890 e 10.55 emojis Cleide Silva aqui com a gente também um beijo Cleide para você obrigada pela sua companhia Neuza Brambilo aqui também Ribamar Leite mandando aquele aquela mensagem direto do Macapá o Alexandre Garcia lá do Jardim Paranapungá Eric de Souza Costa bom dia sou de Nova Alvorada do Sul e estou vendo vocês no Facebook Eric um abraço para você que bacana compartilha aí Eric isso mesmo e manda um abraço o pessoal aí de Nova Alvorada do Sul e agora JP News MS Nova Alvorada do Sul que era conhecida antigamente como em trocamento é? é olha porque quem sair de Campo Grande sentido São Paulo por Bataguaçu passa em Nova Alvorada do um lado vai Dourados Pontaporã e do outro lado Bataguaçu presidente Epitácio presidente Epitácio São Paulo o Sul Mato Grossense está vendo gente muito obrigada Israel JP News JP News Flores Valdo Quirino obrigado meu querido Márcia Almeida da Cunha bom dia boa tarde bom dia boa tarde obrigado a Márcia Fonseca também aqui conosco mandando bom dia Alice Sacone tem que tirar esse bicho daí o problema é a superpopulação mas ali é o local deles é verdade é o local deles temos que aprender a conviver com eles Juliana Monteiro Duarte tem jacaré na lagoa? sim eu vi tem uns 3 meses e não é pequeno não ô Juliana se você viu por que você não mandou uma foto pra nós aqui? Juliana eu tenho que dar nada que eu estou atrás desse bicho pra me ver com os olhos tá bravo que ainda não viu Ju até a Juliana viu eu não vi Simone Lúcio Sampaio bom dia bom dia Simone seja bem vinda por aqui viu muito bem Dona Mara Verdã vamos tomar uma água? vamos vou achar minha foto com jacaré e vou te mostrar e volto já não saia daí BBC Agora no quarto sorteio cento e vinte mil isso mesmo cento e vinte mil reais de uma só vez MSCAP ajude e concorra A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar garanta dez por cento de desconto e frete grátis fique ligado pois em breve o maior pet center do MS estará pertinho de vocês na rua Doutor Munir Tomé quinhentos e sessenta e seis esquina com a rua Antônio Trajano acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog in Box seu supermercado animal Passos Calçados em Três Lagoas aqui tem tudo 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 só falta você variedade preço bom e prazo meu amigo é o melhor prazo da cidade é o melhor prazo do Brasil pra você presentear nesse final de ano é ou não é Lucas? é isso mesmo galera aqui na Passos você encontra presente pra toda a família vem presentear o papai vem presentear a mamãe tem produto pra todo mundo vem pra Passos João Carrato cento e sessenta Passos Calçados passo a passo com você quem ama cuida por isso a farmácia Sete Farma cuida de você leite ninho fases um mais oitocentos gramas quarenta e sete noventa e nove lenço umedecido mini love and care dezenove noventa e nove ômega três vinte e cinco e noventa e nove talco anjinho nove e noventa e nove pomada milagrosa vinte e oito e noventa e nove peça já seu cartão Sete Farma e tem até cinco dias para pagar entrega em toda a cidade pelo whatsapp e na sua tela farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade sabe o que você merece hoje? um croissant aqui do Croa Sonho hoje o TVC Shop está por aqui as melhores opções em croissant gourmet doces e salgados do tamanho P ao G croissant assim você nunca viu igual tem croissant com recheios clássicos especiais e premium e é isso você vai ficar só olhando a Croa Sonho fica aqui no shopping Três Lagoas eu agora vou saborear as minhas escolhas o TVC Shop está aqui na Pé Legal na Pé Legal você encontra tudo de especial bora conhecer calçados para toda a família calçados para toda a família do bebê ao vovô a vovó você encontra aqui na Pé Legal calçados se encontra uma variedade incrível tem até calçados calçados para toda a família atende momento bom e preço especial é isso exatamente as melhores formas de pagamento você encontra aqui na Pé Legal dividimos até em 10 vezes sem juros no cartão de crédito ou em 5 no crediário da loja o endereço da Pé Legal rua João Carrato 165 aqui no centro de Três Lagoas bora para Pé Legal Atenção Mulher se você procura um local que você entra linda e sai maravilhosa Morena Mulher é o lugar certo aqui você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamentos design de sobrancelha manicure pedicure e muito mais Morena Mulher fica aqui no Shopping Três Lagoas e você pode agendar o seu horário através do WhatsApp 30473700 ou também pelo aplicativo Morena Mulher Muito bem senhoras e senhores de volta e eu achei a foto ah não acredito e vou te mostrar diretor por favor isso foi no ano de olha aí ué o jacareto de pé 2016 a marida esse cara jacaroa o jacareto ali deitado olha o tamanho olha a Mari tão mocinha tão menininha quem conhece que compra você não começa não que eu não estou afim de aparecer pulseira de prata não estava na distância pelo amor de Deus ele é maior que eu gente era né na época 2016 esse aqui faz tempo sendo assim eu quero te convidar para passar no portal RCN67 e participar da nossa enquete exatamente você é a favor ou contra o cercamento da lagoa tá lá não deixe de votar e amanhã temos uma reportagem com o secretário do meio ambiente falando se vai ou não cercar isso aí beleza tchau combinado não não vai beijo até amanhã beijo obrigada por hoje até amanhã tchau apoio loja G a gigante do seu lar MSCAP acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD mundo das tintas o nome forte em tintas setfarma sinônimo de economia e qualidade claro no shopping Três Lagoas Instituto Visão Solidária mais barato que ótica TVC agora Tchau